Nós temos vários tipos de investimento, mas o que eu mais amo são os fundos imobiliários. Gente, eles rendem todo mês se eu não fizer nada, se eu ficar só dormindo, vai cair um dinheiro na minha conta. Eu acho isso muito maravilhoso, muito maravilhoso. Então, assim, fundos imobiliários, mas é renda variável, ao risco. Não, eu tenho só uma conta na corretora e como funciona? Eu defino quanto que eu vou colocar em cada meta. Se eu coloquei 5 mil pra obra, 2 mil pra um carro novo, 3 mil pra escola, na hora de tirar o dinheiro pra obra, eu só posso tirar os 5 mil. Eu não posso tirar muito mais.